O que é a eleição do gestor Ailton José Alves? Esse processo que foi a eleição para presidente da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, ocorrida no ano de 1998, desse processo tão importante, mas que hoje reverbera em toda a sua magnitude, mostrando que foi um processo viciado, desleal e corrompido. Já temos aqui testemunhos, por exemplo, do pastor Djalma, que viveu essa situação, e é uma testemunha viva, para a qual chamamos vocês, que convidamos que assistam aí em nosso canal, eu vou deixar o link aqui, onde ele narra com muita propriedade o que vivenciou durante toda aquela época de campanha, uma verdadeira campanha eleitoral, de Ailton José Alves e do pastor Severino de Almeida. Mas, para isso, eu queria dar três definições, porque alguns crentes desavisados, e eu diria até um pouco descompromissados com o Evangelho, às vezes ficam se questionando porque a gente trata com tanta seriedade todos esses fenômenos, todos esses acontecimentos que ocorrem dentro da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco. Para isso, eu queria dar as seguintes definições, definições essas que todos sabem, mas que é bom a gente reprisarmos aqui. Ok? Então, primeiro, história. O que é história? História é a matéria que estuda. Primeiro, é uma ciência, claro, que estuda o passado, os acontecimentos dos povos mais antigos, épocas e a evolução no tempo. Então, isso é história. Estuda o passado. 22 anos são passados. E hoje nós queremos trazer à tona, à luz, algumas coisas ocorridas aqui. Agora, qual o objetivo da história? Você encontra também em qualquer dicionário, em qualquer livro. Então, o principal objetivo do estudo da história é a compreensão de determinado período histórico, o que se dá por meio da análise dos fatos, dos fenômenos e dos personagens históricos, cujas ações interferem ou interferirão ou interfiram ou interferiram no rumo dos acontecimentos. Então, três pontos aqui importantes, está certo? Que são análise dos fatos, dos fenômenos e dos personagens que pertenceram a esse período histórico. Agora, por último, para que serve a história? A história serve para entendermos o desenvolvimento da sociedade e dos valores. traga para o nosso meio, para entendermos o desenvolvimento, os conceitos, os valores da nossa igreja no estado de Pernambuco. Aqui diz da humanidade. Com ela, o historiador constrói e divulga conceitos e ideologias, com o intuito de quê? De promover uma melhora na vida das pessoas. Ou seja, essa melhora diz respeito ao seguinte. Ora, se houve sucesso em determinado fato envolvendo personagens e acontecimentos devem ser copiados e devem ser repetidos, melhorados. Se houve erros que levou a um determinado insucesso e prejudicou a sociedade ou grupo envolvido, que esses fatos não sejam repetidos. Então, a história serve para isso. Então, vejam só, irmãos. Olha, eu estou aqui em mãos, mostrar aqui a vocês, com alguns dados importantíssimos. Quero mostrar aqui como se deu a votação em 1998, relação dos ministros da Conadé. Onde temos aqui a relação de todos os pastores, e aqui do lado direito da lista, a relação de todos os evangelistas. Essa tabela mostra a pesquisa que foi feita da intenção de voto, aqui, pesquisa, Ailton José e Severino de Almeida. E como, na realidade, se deu a votação. Ailton José e Severino de Almeida. Está aqui a relação com o nome de todos os ministros. É uma relação que contém três páginas, está certo? Está aqui, volto a dizer, os que estão em amarelo votaram em Ailton José, e os que estão de vermelho votaram em Severino de Almeida. E no final dessa relação, temos aqui um quadro quantitativo dos votantes e a quantidade de votos que foram dadas, tanto ao pastor Severino de Almeida, como ao pastor Ailton José Alves. Temos aqui também esses documentos, são originalíssimos, que nós estamos tratando aqui, nos fornecido por pastores que trabalharam na eleição e vivenciaram todo o desenrolar da campanha eleitoral. Eu vou dar um flash aqui, não dá tempo para tratar, nem historiar, nem contar tudo, mas quem nos passou a informação, e eu quero dizer, não foi somente o pastor Djalma Tomás, mas outros pastores que viveram. Está aqui, olha, a coisa foi muito séria, pesquisa, 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 por localidade, quadro demonstrativo. Entendeu? Então, nesse quadro demonstrativo, teve gráficos aqui para mostrar a intenção de votos, e paz-me vocês, esse gráfico demonstrativo, Essa pesquisa, baseada em pesquisa e trabalho de campo, ela foi desenvolvida, um trabalho de campo acirrado semanalmente. Eis aí onde pairou toda a deslealdade, toda a estratégia não convencional, usada dentro das Assembleias de Deus no Estado de Pernambuco, para promover a eleição e, obviamente, a posse do senhor Ailton José Alves. Então, vocês percebam aqui, aqui, olha, as datas, está certo? Depois vocês vejam aí, eu vou retirar aqui para que eu possa ler. Olha, 30 do 8 de 98, uma pesquisa. 5 do 9, cinco dias após, outra pesquisa. 12 do 9, sete dias após, outra pesquisa. 20 do 9, oito dias após, outra pesquisa. 3 do 10, treze dias após, outra pesquisa. Estão aqui as datas, estão aqui os gráficos que mediam e informavam a comissão da eleição o número de intenção de votos em cada candidato. Feito isso, a gente queria dizer o seguinte, olha, foi feita também essa tabela, foi feita também essa tabela aqui, olha, pesquisa por localidade, quadro demonstrativo, pesquisa. E aqui tem o resultado final, compreendeu? Que retrata uma evolução da intenção de votos em Ailton José Alves e uma regressão considerável da intenção de votos no pastor Severino de Almeida. Irmão Josué, mas o que aconteceu? A coisa é um pouco complexa, tem várias tabelas, várias relações, relações que informam aqui, como eu já falei, a intenção da pesquisa que foi feita em outra tabela e nessa tabela aqui com a relação de todos os ministros, não é? Se dá-la, a pesquisa, vocês veem aqui, a pesquisa da intenção de votos e aqui como se deu a votação. A mesma coisa aqui para o lado dos evangelistas. Mas eu quero dizer o seguinte, logo aqui, olha, no resultado final, que essa tabela aqui foi distribuída, ou seja, elaborada por áreas, onde eles denominam aqui área A, até, tem que explicar bem direitinho, da área A até a área I. Bom, área A, ministros, número de ministros, 62, que era a capital, Recife. Então, nessa área, tivemos no resultado final 29 votos para Ailton José e 31 votos para Severino de Almeida, estão vendo aqui, né? A área, está certo? 29 votos para Ailton José e 31 votos para Severino de Almeida na capital. Na capital, Almeida, o pastor Severino de Almeida ganhou. No exterior, no total de oito ministros, eu não vou mostrar tudo, mas eu queria mostrar aqui, olha, no exterior, total de oito ministros, os cinco votaram a favor do Severino de Almeida e somente dois em Ailton José, está certo? Agora, para confirmar tudo o que foi dito pelo pastor, pelo pastor Djalma Tomás, que uma comissão, conforme vocês viram aqui a intenção de votos, a pesquisa que mostrava a intenção de votos, semanalmente, a comissão saía viajando por todo o interior de Pernambuco. A Gréste Central, com 23 ministros, a Gréste Meridional, com 17 ministros, a Gréste Sertentrional, com 17 ministros, Mata Norte, 29 ministros, Mata Sul, 24 ministros, Sertão Central, 22 ministros, Vale do São Francisco, 15 ministros, num total de 217. No final, em geral, Ailton José do Topal, de 217, teve 132 votos, e o Severino de Almeida, 76 votos. Está aí mostrado. Agora, como se deu isso? Não só informações do pastor Djalma Tomás, como de algumas viúvas, inclusive pastores que estão vivos, que vivenciaram, compreendeu? essa eleição e essa verdadeira campanha. Vocês percebam que, eu queria mostrar aqui, para não ficar muito longo, por exemplo, aqui na Mata Norte, na Mata Norte, e no Agreste Meridional, Mata Norte, Mata Norte, isso aqui é o resultado da eleição, Ailton José Alves teve 24 votos, e Almeida, 5. Aqui no Agreste Setentrional, Ailton José teve 13 votos, e Almeida, 3. Isso significa que a campanha foi acirrada. Aliás, não foi acirrada, a campanha foi desleal. Bom, existia um pastor, que foi, inclusive, deputado federal, que detinha um certo poder de persuasão, e saía convencendo os ministros, principalmente fora da capital, para votar no senhor Ailton José Alves, sob promessa de irem para um campo mais rentável, receberem, efetivamente, planos de saúde top, conforme vocês veem, um vídeo aqui que eu publiquei, que teve um pastor que, inclusive, teve uma demanda judicial, posteriormente, por causa desse plano, cujo plano era top, e esse pastor, segundo a relação, votou em Ailton José Alves. Segundo informações do pastor, Dijama Tomás, terrenos foram oferecidos, celulares, que era novidade, aqui no Brasil, no estado de Pernambuco, na época, carros, e até, e até, não é, vamos dizer assim, acesso, promoções, porque, na realidade, era promoção, e evangelista para pastores, desde que votassem em Ailton José Alves. Enquanto a corrida da equipe de Ailton José Alves era muito frenética para mudar a intenção de voto, e só marcaram a votação quando eles tinham certeza, acompanhando para e passo, que a vitória seria garantida para Ailton José Alves. Enquanto acontecia isso, o pastor Almeida dizia, não, vamos ficar na dependência de Deus, vamos orar, a vitória já é nossa. E a gente sabe que, muitas vezes, em toda a história da Bíblia, não é verdade? Deus, Ele não age com imposição para determinar, vamos dizer assim, os, não os meios, tanto os meios, como os fins de determinados fatos, acontecimentos históricos durante a humanidade. Tem coisas, por exemplo, Deus não queria dar a Saúl, um rei, a Israel, mas o povo quis, Deus disse, toma, e aconteceu o que aconteceu. Não é verdade? Então, tem os muitos fatos históricos, os quais não houve o direcionamento direto de Deus, mas aconteceu, e aconteceu, inclusive, sendo contrário à vontade de Deus. As pessoas dizem, não, mas se Deus quer, acontece, Deus quer que todos sejam salvos, mas todos são salvos, não. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o ímpio morre, morre. Por quê? Se não fosse assim, se a vontade de Deus fosse executada, independentemente da vontade e do querer da escolha dos homens, nem Jesus Cristo precisaria vir morrer. Ninguém precisaria pedir perdão dos pecados, por quê? A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Lá Paulo escrevendo a Tito diz, porque a graça de Deus, desculpem, se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, mas o salvar-se ou perder-se depende dos homens. Então, Deus não ia, não porque eu quero que o pastor orar o pastor seja o pastor, não. Deus, às vezes, deixa ocorrer da história e o homem, conforme a finalidade aqui, após a análise, veja o que foi bom, o que foi mal, faça uma análise e tire o que se aproveita. Então, eu quero mostrar aqui agora, essa relação aqui, que também não vou me deter muito, mas eu quero dizer o seguinte aqui, aqui estão todos os pastores, amarelo, votaram, pastores e evangelistas, votaram em Almeida, está certo? E vermelho votaram, aliás, desculpa, amarelo votaram em Ailton José, a Jota, e vermelho votaram no pastor Almeida. O que eu vou falar aqui é fato, e é um fato histórico, passado há 22 anos, mas que hoje, até hoje, tem repercussão. Olha a definição da história. Vamos ver aqui de novo? Então, para que serve? Não é? Aliás, qual o objetivo de estudo da história? Isso que a gente está fazendo aqui. O principal objetivo do estudo da história é trazer a compreensão de determinado período histórico. O que se dá por meio de quê? Da análise dos fatos, dos fenômenos, coisas que são visíveis e explicáveis. tem fenômenos também que não são explicáveis. E dos personagens históricos cujas ações interferem ou interferiram ou interferirão no rumo dos acontecimentos. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Então, vejam só. A eleição foi desigual, desleal e fora dos padrões bíblicos adotados pela centenária Igreja Evangelica Assembleia de Deus. O Arilton José Alves promoveu uma verdadeira ganância promovendo pessoas, dando prêmios, compreendeu? E, até, ameaça as pessoas, não diretamente dele, mas a informação que a gente tem é que repassava para a equipe que dizia, e tem uma frase muito célebre dele que diz o seguinte, quem ficar comigo vai comer o filé, mas quem não ficar comigo vai roer o osso. Então, foi isso que aconteceu. Então, vamos lá, olha, eu quero só contar um exemplo, Ademis Nogueira, está aqui, pastor Ademis Nogueira, como foi que ele votou? Em 1998, há dois anos, há 22 anos atrás. Está, vou mostrar aqui a vocês, na pesquisa de intenção de votos, aqui, olha, Severino de Almeida, e ele votou como? Severino de Almeida, está desprezado até hoje, sem plano de saúde, está doente, e o pastor Ademis Nogueira, eu lembro que na minha mocidade, era um valoroso evangelista, pastor, como está ele hoje, esquecido da igreja, por quê? É, analisem vocês, votou, hein? Almeida, vamos lá, outro, Altamir Carlos, está aqui, olha, eu tenho informação, disse obreiro, eu o conheço, de vista, é claro, mas está no ostracismo, esquecido, foi pelo interior, e voltou, e está por aí, quem lembra-se de Altamir? Um homem que dava estudos, né, fazia verdadeiros seminários para a mocidade, era convidado para pregar, tinha uma boa palavra, era um homem exemplar, pelo menos na época, eu me lembro, quem lembra-se de Altamir Carlos, está no ostracismo, esquecido, vamos ver outro aqui, só por, falando logo de pastores, esse pastor aqui, Antônio Martins, está vendo aqui, olha, ele votou, aqui, a intenção de voto dele era para Almeida, e ele votou em Almeida, está certo? eu ia dar algumas informações aqui sobre, sobre esse nosso pastor, mas não vou, é Antônio Lourenço, Antônio Lourenço, da antiga, guarda, da velha guarda, votou em quem? Pesquisa, Severino de Almeida votou em, votou em, Severino de Almeida, foi também, não sei dizer muita coisa, mas era um homem muito atuante também, respeitado, obreiro, dormiu no Senhor Jesus, mas vamos lá, Dário Tavares, eu acho também, respeitando a memória de Dário, eu não quero aqui tecer nenhum comentário, até porque os parentes vão escutar esse vídeo, e ver esse vídeo, mas analisem vocês que estiveram mais perto do pastor Dário, que na minha mocidade, na minha adolescência, está certo? Era um perfil, mas votou aqui, tanto na impressão de pesquisa de voto, como na votação, votou em, Ailton José, por isso que ficou juntinho ali nessa reação, mas ficou, trouxe para perto dele, vamos lá, o próximo aqui, pastor Djalma Tomás, este servo de Deus, que está aqui no meu vídeo, no meu canal, dando um verdadeiro depoimento histórico sobre essa eleição, vocês assistam, como votaram os pastores, está aqui, olha o nome dele aqui, homem de Deus, verdadeiro, conservado até hoje, em vida, para dar esse testemunho, Djalma Tomás, ministro, aqui, pastores, e os nomes, pastor Djalma Tomás, votou como? Votou, pesquisa de intenção de votos, votou no pastor, intenção de votos, ele disse, eu quero votar no pastor, Severino Belmedo, e votou no pastor, Severino Belmedo, onde está ele, esquecido, eu mostrei aqui no vídeo, a carteira dele, da Conadep, está certo, que é ministro, da Igreja Evangelica, Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco, a carteira, ele tem pastor, e uma carta de recomendação, onde está o pastor Djalma, que assistia, era pastor, assistia diretamente, juntamente ao pastor José Leão Cidacil, e se opôs, e na época denunciou, essas, vamos dizer assim, essas coisas não convencionais, nas eleições, onde está o pastor Djalma, esquecido, vamos para o próximo, é bom que se diga, era o domena, ficou aí encostado, parece que está até hoje, encostado no ombro de Ailton José Alves, sob a bênção de Ailton José Alves, porque, na pesquisa, ele disse que votaria em, Ailton José Alves, e, na votação, ele confirmou o voto dele, mas vamos ver aqui, André Barbosa, o evangelista André Barbosa, que hoje ele é pastor da Igreja Betel, na P15, eu conheci, eu bem novo, ele era bem novo também, e o pai dele, me parece que era Laécio, era um exímio pregador presbítero da Igreja na época, e eu me lembro, viu André Barbosa, que seu pai levava você para pregar, e eu já vi você, muito novinho, pregando, e era uma bênção de Deus, e eu passei, nessa época, aqui de 1998, eu estava no estado da Bahia, onde passei 16 anos, passamos 16 anos, eu não vivenciei essas tratativas, toda essa problemática da eleição, mas você André, André Barbosa, você foi um dos que se opôs, a maneira como foi feita a campanha, para eleger Ailton José Alves, e você votou, no pastor Severino de Almeida, na sua intenção de voto, e quando você confirmou, confirmou o voto nele, onde está você, teve que sair, desse ministério, vamos para o próximo, vamos ver aqui, Jair Moraes, por aqui, temos, essa relação, o que foi que aconteceu, ele, na intenção de votos, ele disse que votava em Almeida, e na hora de votar, ele votou em, Ailton José Alves, então, irmãos, está aqui, eu queria saber, quem sabe aqui, José Herculano, eu estou falando dos antigos, pesquisa, Severino de Almeida, o voto confirmado, para Severino de Almeida, Pereira, me parece que era aquele, José Pereira, de Casa Amarela, votou, em, Ailton José Alves, na intenção de votos, e confirmou em Ailton José Alves, ficou encostado aí, me parece que houve um problema, com ele, de natureza, não muito boa, e já dormiu no Senhor, deixamos para lá, mas vamos ver, onde está, o irmão Josias Clementino, o pastor Josias Clementino, eu quero saber onde ele está, um homem que, na minha adolescência, na minha mocidade, ele era um exímio empregador, ele, a mulher dele, eu me lembro, tenho uma memória, ele é que me lembro, mas não sei por onde anda, esses patrimônios, da Igreja Evangelica, Assembleia de Deus, votou em quem? Pesquisa de intenção de votos, Severino de Almeida, votou em Severino de Almeida, não sei por onde anda, esse nosso irmão aqui, Josias Clementino, a paz do Senhor para você, pastor Josias Clementino, tenho boas lembranças, da sua fidelidade a Deus, e de sua maneira, exemplar, de usar o cúlpito da Igreja, para falar a palavra de Deus, e transmitir, o ensino à noiva do Cordeiro, temos aqui o pastor Pedro Lins, aqui é uma exceção, viu, uma exceção, porque olha só, ele disse que votaria, na intenção de votos aqui em Almeida, aliás, em Ailton José, e votou em Ailton José, e hoje, o presbítero, Jonatas Lins, aliás, o pastor Jonatas Lins, deixou, não é, a companhia, o regaço, e a proteção de Ailton José Alves, e procurou seguir o seu próprio rumo, enquanto é novo, porque, eu não vou dizer porque, ele é quem está dizendo, porque saiu, embora tenha saído calado, apesar do seu pai Pedro Lins, ter votado em Ailton José, mas o Jonatas, é, o nome dele aqui, Pedro Lins, o Jonatas Lins, saiu de nossa igreja, dizendo que estava tudo bem, mas agora ele está dizendo, porque saiu, então vejam aí, brevemente eu vou publicar um vídeo, mais um vídeo dele aqui, no qual ele está explicando, porque saiu, e eu acho agora, que por último, Salatiel Rosa, o conheci muito, sua família, como dormiu Salatiel Rosa, eu acho também, que foi, esquecido, no ostracismo, por quê? Se cumpriu a frase, de Ailton José Alves, quem ficar do meu lado, vai comer o filé, mas quem ficar contra mim, vai roer o osso, então, Salatiel Rosa, compreendeu, compreenderam, Salatiel Rosa, na intenção de votos, era, Severino de Almeida, aliás, Severino de Almeida, e confirmou o voto, como Severino de Almeida, então, irmãos, está aí, como se procedeu, essa eleição, no final, está aqui, eu vou ler para vocês, está aqui, olha, total de pastores, 94, do interior, 64, essa informação importante, e da capital 27, olha só, em Ailton José Alves, do interior, votaram, de 64, votaram 51, pastores em Ailton José Alves, na capital, e 12 só em Almeida, aliás, desculpa, do interior, votaram, em Ailton José Alves, 51, e da capital 12, do interior, Severino de Almeida, 12, para 51, é muito, né, e da capital, 15, pastores, o total, Ailton José Alves, 63, Severino de Almeida, 30, 48, número de votantes, é, pastores, evangelistas, 78, do interior, e 43, da capital, então, total de evangelistas, 123, 83, do interior, 34, da capital, e 6, do exterior, como votaram, Ailton José, do interior, 59, capital, 17, Severino de Almeida, do interior, 22, da capital, 17, no exterior, 2, votaram, em Ailton José Alves, e 4, em Severino de Almeida, ou seja, que está aí, confirmada, a informação, de que houve, no interior, do Estado, uma verdadeira, oferta, de presentes, de dinheiro, até dinheiro, tem informações que, muitos pastores, foram comprados, com dinheiro, para mudar o voto, e que, ainda temos a informação, de que, no dia da eleição, ainda houve, pressão, o Estado de Nervo, era tão grande, porque, a pressão, estava, em cima, de quem ia votar, no Almeida, porque, tinha que mudar o voto, e o resultado, foi esse, Ailton José Alves, ganhou, as eleições, 22 anos, se passaram, um fato, histórico, que, não somente, marcou, a Assembleia de Deus, no Estado de Pernambuco, mas, que, trouxe, até então, inúmeros, e sérios, problemas, porque, o que começa, errado, termina, errado, com essa eleição, não levaram, em consideração, todos, os, conceitos, de fidelidade, de transparência, e de lisura, mas, usaram, de politicagem, para que, o gestor, Ailton José Alves, fosse, eleito, e foi, ok, só uma observação, todos nós, estamos vendo, aí, as denúncias, que são graves, pertinentes, facilmente, comprováveis, porque, existe, inserida, nesse bojo, de denúncias, processos, criminais, cíveis, investigação, do Ministério Público, da Polícia Federal, e agora, da Draco, Ailton José Alves, e seus apoiadores, estão colhendo, o que plantaram, e, mediante a história, das Assembleias de Deus, no Estado de Pernambuco, essa diretoria, com a primeira, suspeita, de denúncia, deveria ter sido, afastada, imagina, a essas alturas, com tantas provas, tantas testemunhas, a igreja, não quer mais vocês, nessa administração, vocês estão prejudicando, a igreja, vocês têm que renunciar, pedir perdão, se arrepender, se humilhar, porque, aqui, vocês podem, enganar, agir dissimuladamente, fazer o que quer, mas, diante de Deus, ninguém se esconde, e, eu queria deixar, uma pergunta no ar, será que o gestor, Ailton José Alves, quer repetir, a façanha, de 1998, por que, Ailton Júnior, foi, enviado, para, presidir, a igreja, evangélica de Deus, Assembleia de Deus, em Caruaru, por que, Ailton José Alves, agora, após essas denúncias, graves denúncias, fez todas essas mudanças, e promoveu, diáconos, a presbíteros, presbíteros, a evangelistas, inclusive, 31, fora de época, o que é que ele quer, ele quer apoio, porque, se deu o cargo, esses homens vão ficar, submissos, subordinados, de uma maneira, subserviente, como quem esteja devendo, por que, nessa atual administração, o que ocorre, eu tenho, um vídeo, antigo, falando sobre isso aí, onde eu falo, da adoração, da veneração, Ailton José Alves, cujo título é, Bezerro de Ouro para Israel, Homem de Carne e Osso para, IEADPE, onde eu falo, que, na gestão de Ailton José Alves, se estabeleceu, uma hierarquia, mais rígida, do que, o regime militar, então, irmãos, para encerrar, essa eleição, de Ailton José Alves, começou errada, e ele está colhendo os frutos, obreiros esquecidos, obreiros machucados, muitos, migraram para outros ministérios, e estão esquecidos, mas, diante de Deus, não se escapa nada, nem Deus esquece nada não, viu? Então, é isso que, eu queria trazer hoje, para vocês, Ailton José Alves, promoveu 31, para as bíteras, para evangelistas, promoveu pastores, cuidado Ailton José Alves, nós estamos de olho, e vamos acompanhar, todos os passos de vocês, porque vocês, têm mostrado, têm mostrado, que de Deus, vocês não têm nada, vocês são carnais, seguem os seus próprios interesses, mas estamos aqui de olho, e vamos sim acompanhar, e informar, porque a igreja de Deus, merece respeito, que Deus em Cristo, abençoe a todos.